E fico muito contente de perceber que, na mensagem que V. Exª envia a este Congresso, dois temas que aqui também foram levantados e discutidos durante essas últimas semanas fazem parte como prioridade. O primeiro deles, o combate às desigualdades, o combate à pobreza e o trabalho permanente que todos devem fazer no sentido de acabar com a pobreza absoluta no nosso país. E o segundo dele, o combate às drogas, em especial ao crack. Saiba, V. Exª, que este Parlamento fará a sua parte para ajudar nesse desafio de acabar com a pobreza e de enfrentar as drogas. Por fim, queria dizer ao ministro César Peluso e à V. Exª, Presidenta Dilma Rousseff, que este Parlamento, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados, vai trabalhar de forma autônoma, de forma independente, vai produzir uma pauta e uma agenda positiva para o país, vai se dedicar como nunca a discutir e debater com profundidade os principais temas que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida do nosso povo. E este Congresso estará sempre atento para poder contribuir com a gestão de V. Exª, para que, a partir do Executivo, se possa garantir, de fato, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. O Parlamento brasileiro não se furtará em ajudar o Executivo, mas o fará com a sua responsabilidade republicana de ser um Parlamento independente, que tem as suas próprias demandas e tem consigo também a responsabilidade que nos foi confiada pelo povo brasileiro de poder fazer, a partir daqui também, as mudanças que forem necessárias para que esta melhoria da qualidade de vida se faça verdadeira. Muito obrigado pela presença de V. Exª a este Parlamento, porque isto, sem dúvida nenhuma, é a demonstração do respeito que V. Exª tem pelo Congresso, pelos deputados e pelas deputadas e pela história que cada um desses deputados e deputadas representam junto ao povo do Brasil. Viva o Brasil, viva o Congresso, viva o Parlamento brasileiro!